Momento da Segurança. Oferecimento Autoescola Pontal. Primeira habilitação, renovação, mudança de categoria, inclusão de categoria, curso de condutor infrator. Autoescola Pontal, Avenida JK, de fronte ao terminal rodoviário de Iturama, 3415-0000. Venha ser também um patrocinador do Momento da Segurança WA, toda terça-feira no Jornal da Manhã da WA. Jornal da Manhã WA. Agora no Jornal da Manhã WA tem Momento da Segurança. Muito bem, de volta são agora oito horas mais vinte e oito minutos, mais um quadro Momento da Segurança para você na edição dessa terça-feira. Terça-feira, hoje é dia oito do mês de outubro de dois mil e dezenove. Nós estamos recebendo aqui Pedro Viçoso, técnico de segurança, também o vereador Paulinho Dias e o Fabrício Amaral também. Pedro Viçoso, primeiramente, bom dia, seu Pedro. Bom dia, o Everett, Ariel, Lael, essa bancada mais prevencionista do Brasil. Saúdo aqui e cumprimento também os vereadores convidados, Paulinho Dias e Fabrício Amaral. Novamente, mais um encontro com você, pensando na sua vida, na sua família, no ir e vir, até na segurança do lazer. São verdadeiramente nove temas, preocupados aí, falando da sua vida em todas as circunstâncias. Sendo escola, lazer, ecologia, saúde, lar, trabalho, trânsito, criança e vida. E hoje o tema é proteção à saúde. Temos a honra de receber aí os nossos vereadores, aqui só para frisar o nosso tema, proteção à saúde. Nós queremos inicialmente agradecer a vinda desses dois vereadores. Cumprimento o Paulinho Dias, certo, Paulinho? Fabrício Amaral. Primeiramente, as considerações aí, o cumprimento aí aos ituramenses, aqui pelo Fabrício, e para depois a gente já bater um papo, né? E na sequência, o Paulinho Dias. Pode falar, Fabrício, aqui. Bom dia, bom dia, Pedro. Bom dia, Herbert. Bom dia, Fabrício. Bom dia, Ariel. Bom dia, Lael. É uma grande honra a gente estar aqui hoje, juntamente com essa equipe grandiosa, né? Essa rádio grandiosa, essa WA Mídia, que hoje é uma das rádios aí que está em ponta aqui na cidade. Então, cumprimento a todos aí, da Zona Rural, o pessoal de Alexandrita, um grande abraço. Bom dia, São Pedro. Bom dia, Everton. Bom dia, Paulinho. Bom dia, Ariel. Bom dia, Lael. Bom dia a toda a população de Iturama, Alexandrita e toda a Zona Rural. É o nosso tema hoje, Paulinho, sejam todos bem-vindos. Paulinho e Fabrício, nós sabemos aí da luta de vocês, são parceiros nossos, né? Aí, em prol da vida dos ituramenses e extensivamente aí para todo o Brasil. Nosso tema hoje seria a proteção à saúde. E a vinda de vocês seria com o objetivo de agradecê-los aí, ao empenho de vocês, a aquisição do aparelho tomógrafo tão importante para a identificação precoce aí do câncer de mama, que hoje tem cura, quando visto inicialmente. E o diagnóstico também precoce aí do câncer do colo do útero. Então, uma proteção às mulheres ituramenses e até cidades circunvizinhas. Gostaria de estar agradecendo vocês, aqui, via internet, por esse empenho. E por outros também, outras lutas de vocês. Gostaria das considerações aí nesse sentido, nesse objetivo do Paulinho Dias, nosso grande vereador. E perguntar se tem outras aquisições em andamento. Pode falar, Paulinho. Sr. Pedro, tem sim. Esse mamógrafo que nós conseguimos, foi eu, o Fabrício e o Carlito. A gente não pode deixar de esquecer que foi uma luta grande do Carlito também. E através do deputado Caio Nárcio. Que nunca que a gente pode ganhar uma coisa da pessoa e virar as costas para ela, né? Exato. Então, foi uma conquista do nosso deputado, que hoje não é deputado, mas, se Deus quiser, ele ainda volta a ser deputado, porque era uma pessoa voltada à saúde. Caio Nárcio, eu só defendia a parte de saúde. Isso é importante. Porque vocês todos conheciam o pai dele, que era o Nárcio, que hoje nós temos aquele hospital do povo, nós devemos ao doutor Sualip, finado doutor Sualip e ao Nárcio, que foi o idealizador dali. Isso, Pedro, eu mais o Fabrício, nós trabalha imensamente em prol da saúde, né? Saúde em primeiro lugar, saúde e educação. Então, nós conseguimos, se eu for falar para o senhor aqui, a gente fica o dia inteiro falando a respeito da saúde. Porque não foi só isso que nós já trouxemos para o Iturama. Hoje, nós ultrapassamos os 2 milhões de real e trazido em coisas foi o Iturama. O Fabrício vai falar mais um pouco aí das coisas que vieram, né? Sr. Pedro, é isso aí. Estamos sempre lutando na área da saúde, né? O Mamogra foi uma luta. O Raio-X Digital, né? Que a gente, eu viajo bastante, passo, procuro saber sobre as outras saúdes das cidades, vizinhas. E é muito difícil ter uma central de imagem igual a nossa, que nós estamos tendo hoje. Que é um Raio-X Digital de última geração. E um mamógrafo, que só o mamógrafo, o valor dele é 800 mil reais, né? E com essa central de imagem, facilitou demais para os médicos dar laudos e diagnosticar o problema antes, né? No começo. Então, tem várias vitórias nossas aí. Tem alimentação no pronto-socorro, o almoço, a janta, o café da manhã, o café da tarde, que é a indicação nossa. Então, na área da saúde, a gente luta. E quem precisar da gente, a gente está aí também para lutar para o povo de Iturama e região, que precisar da gente na área da saúde, a gente está aí para servir. E tem, viu, Sopedo? Eu passei para ele falar. Nós temos uma UTI Zera que chegou esse dia, né? Que vocês estiveram lá. Foi através do deputado Zé Silva. Ganhamos aquela UTI. Ganhamos uma ambulância nova que está rodando também. Então, Sopedo, na área da saúde, as pessoas têm que respeitar nós. Nós trabalham. Porque eu vim de uma fabrícia, nós viemos... Não estamos esquecendo também, tipo, do centro cirúrgico. Indicação nossa. Centro cirúrgico também e a unidade semi-intensiva. Porque a gente não tem o leito de UTI. Mas temos hoje uma semi-intensiva, que é o quê? É um leito de UTI sem médico, 24 horas. Então, os aparelhos que tem na sala de UTI, a gente temos hoje na área vermelha do pronto-socorro. Então, Sopedo, é assim, a gente ficaria aqui o dia inteiro falando de conquista que a gente tem na área da saúde. O senhor sabe que eu sou... O primeiro é o funcionário que chega, o segundo é eu, né? Verdade. Na área da saúde. Quem encontrar o Paulinho Dias, vai ao pronto-socorro de Iturama, você encontra ele lá certamente. Então, as pessoas talvez falam, você trabalha aqui? Não, trabalho. Eu sou um fiscal do povo. Portanto, ontem teve uma pequena questão lá. Eu até peguei um... Mandei fazer um ofício. Estou pedindo a documentação do paciente todinho. Porque eu quero saber o que houve. Desde o início que o paciente entrou lá, até ontem que ele entrou em óbito. Então, eu quero saber. A família não pediu, não. Mas eu quero. Importante. Hoje, a saúde é a base de tudo, né? Paulinho e Fabrício. E o trabalhador, o Ituramense, seja em todo o Brasil, a classe menos privilegiada, não tem condições aí de arcar com um convênio médico aí básico. E a partir dos 60 anos, eu julgo por mim, paga-se mil, mil e cem reais aí por mês por um convênio médico. Então, o que vocês estão fazendo é além, como diz, de amor ao próximo, literalmente. Então, faz nessa terra. Será muito bem visto entre a toda a população. E com certeza, eternamente no céu, vocês terão o galhardão que merecem. Tá bom? Então, realmente, parabéns. Sr. Pedro, nós estamos esquecendo também que a gente tem, já está em andamento, o nosso tomógrafo, né? Uma tomografia digital também, de última geração, onde quem está empenhado a conseguir, já conseguiu para nós, é o deputado Zé Silva. Então, a gente não pode deixar de agradecer também mais essa conquista para Iturama, para a saúde de Iturama ser uma das primeiras da região. Ele garantiu que punha no orçamento desse ano, para no início do ano já estar aí. Então, a gente já tem que estar falando, porque Itutaba queria, Frutal queria esse aparelho, e Frutal não conseguiu, entendeu? Frutal, ele lutou, lutou por esse aparelho. Só que nós estamos à frente de Frutal na saúde, Sr. Pedro. Frutal é muito maior do que Iturama, mas Iturama está bem à frente de Frutal. Então, igual eu estava falando para o senhor, o irmão Fabrício, nós viemos de família muito humilde, que toda a vida dependeu do SUS, né? E, inclusive, minha mãe faleceu no SUS, sendo tratada pelo SUS, meu pai. Então, a gente sabe o que é o sofrimento daquelas pessoas que passam ali, Sr. Pedro. E talvez vai saindo sem ser atendido. Igual a ser de uma mulher lá, ia saindo de lá com uma criança no colo. Uma criança, assim, já grande, né? Que estava dando trabalho para ela carregar. Eu peguei, falei, o que está acontecendo? Ah, não, pediu para eu ir lá no Dr. Marcos, que eu vim de lá para internar ela, que ela não está bem, e pediu para mim retornar lá para pegar o papel do internamento para trazer. Menina desmaiando, né? Que isso. Complicado, né? Eu falei, não, 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 por favor, vamos voltar para trás. Já peguei a menina, né? Ajudando a senhora. E entramos para dentro, já foi para a sala de emergência e a menina foi atendida. Depois que veio o papel. Papel, primeira saúde. Papel da polícia. Não, graças a Deus. Graças a Deus. Por esse gesto, te cumprimento mais uma vez. Obrigado. Viu? Extensivamente ao deputado Zé Silva e precisa ver Iturama como uma metrópole. Porque, vocês vão repetir aí, o pronto-socorro de Iturama atende até as cidades circunvizinhas. E somando aí, dá uma grande cidade, viu, Herbert? Dá uma grande cidade. É uma população grande que está dependente do nosso assistência aqui no pronto-socorro, com equipamentos sofisticados, graças aos vereadores aí que estão em andamento. Muito obrigado, deputado Zé Silva. E que continue vendo com bons olhos todos os equipamentos que devem vir para Iturama. Até iria perguntar para vocês como é que ficaria a assistência à população de cidades vizinhas, como Limeira do Oeste, Carneirinhos e outras. Iturama vai poder atendê-los? Vai poder atender, só que isso fica caro, o custeio de um aparelho desse. O senhor sabe que não é barato. Deve dividir com os prefeitos alguma taxinha aí. Com certeza, o prefeito daqui deve estar sentando com os prefeitos, mas que será todos atendidos, será. Mas isso vai ter um custo. Igual a gente tem em outra cidade, só que baratinha, igual o senhor falou. É uma coisa dos custos. Mas tem que dar uma ajuda, porque senão só a prefeitura aqui, igual o senhor falou. Hoje nós já estamos com quase 100 mil habitantes no total. Então, se descarregar tudo Iturama e não der ajuda, Iturama, infelizmente, a prefeitura vai à falência. Então, esse é um dos grandes motivos para os parlamentares levarem a sério e trazer os recursos necessários, porque a assistência é em todo o Triângulo Mineiro, praticamente aqui no Pontal do Triângulo, da maior importância. Aproveitando o momento, quero agradecer também ao pronto atendimento, a indicação ontem na Câmara, aprovado por todos os vereadores, a indicação da ambulância na feira aos domingos, e você ainda a incrementou. Vai ter um enfermeiro nesse tempo, enquanto durar a feira livre. Meu muito obrigado a vocês, ao pronto atendimento e atendendo aí a saúde. Sr. Pedro, estamos à disposição. Qualquer ideia que o senhor tiver, o Herbert, a população tiver, leve para nós, para a gente fazer a indicação e põe em prática. É muito bom a gente trabalhar com o povo, né? Então, é mais essa conquista nossa, né? Nossa que eu falo, nossa, de nós todos, né, Sr. Pedro? Principalmente o Sr. Pedro, que passou a ideia para nós, né? Isso, a ideia foi de Sr. Pedro. Porque a população tem que trabalhar em conjunto com o vereador, né? Passa a ideia e nós que estamos lá, nós fomos em prática rapidamente. É isso aí. E, como se diz, a gente só tem a agradecer a vocês, o Herbert, a WA Mídia, por ter dado essa oportunidade de a gente estar vindo aqui e explicar e conversar, bater um papo com vocês aqui, com a população de Iturama e região. Muito bem. Muito importante. Nós falávamos nos bastidores, os internautas já estão me conhecendo melhor. Eu tenho uma visão crítica, porque militei na área de segurança por vários anos, sou um eterno aprendiz. E aí nós vamos vendo o que a cidade vai precisando, vamos hierarquizando essas prioridades, da maior importância, para poupar vidas, para o ir e vir, garantir a mobilidade. Ontem falei, o trânsito está matando mais do que guerras e conflitos. E nós precisamos ver essa causa nobre, que é a proteção à vida das pessoas. O Herbert tem alguma pergunta? Olha, parabenizar os vereadores, o Sr. Pedro também, né, Sr. Pedro, por essa brilhante ideia dessa ambulância lá na Feira Livre. A feira passa por domingo ali, né, Paulinho e Fabrício. Tem uma ideia de quantas pessoas que por ali circulam aos finais de semana? É bastante, gente, né? Olha, Herbert, ideia, sim, nós não temos o controle de quantas pessoas, mas são bastante. São bastante. São bastante, isso. São bastante, são muita gente que vem de fora também, quer conhecer a feira, né, Herbert? Então, é incalculável o tanto de pessoas que passam ali por dia. Você passa ali, está tampado de carro e a hora que você desce lá dá trabalho para você andar no meio. É verdade. Olha, pegando um gancho muito importante nessa quantidade de pessoas ali na feira aos domingos, com turistas, com turistas, população local, Paulinho e Fabrício. Já sugeri para o Ribeiro, que é secretário de transporte do trânsito, garantir a circulação das pessoas no entorno do recinto ali da feira. Uma medida para essa causa aí seria impedir o trânsito de veículos e estacionamento ao redor daquele recinto. Porque vai fluir mais, as pessoas andam mais à vontade. Eu já vi ali casal de mãos dadas com o filho que está andando, né, lentamente. Muitas vezes tinha que desviar para dar lugar à passagem. E estaciona-se um carro de um lado e de outro, naquelas ruas pequenas, estreitas, tornando assim até um risco de acidente e atropelamento aos frequentadores da feira. Então, somente aos domingos, das sete ao meio-dia, lógico, na parte da manhã, deveria ficar impedido o trânsito de veículos ali e até estacionamento. Leve essa causa aí lá para a Câmara, estudem e avaliem se a gente está errado ou não impedir, dar essa sugestão. Não custa nada, o trânsito seria só para tirar os carros ali, seria permitido somente o ir e vir ali dos moradores de local, né, naquele local, naquele entorno. E mais nada, hein. Estacionamento, a feira tem um amplo estacionamento ali, que muitas vezes fica vazio e a gente vê as ruas do entorno lotadas de veículos. E o povo, muitas vezes, tem que ser conduzido. Eles agem assim como se fosse manada, desculpa, né, mas cada um vê o seu lado. Você colocando uma lei, colocando o cavalete, impedindo, explicando a população, eles vão atender prontamente, que é para o bem da segurança dos frequentadores. O que vocês me dizem? O senhor Pedro, isso aí a gente tem que estar vendo com o Ribeiro, porque ele é que é o diretor de trânsito, né, mas vamos levar a demanda para ele, cobrar ele, né, e pedir para ele, porque ali poderia ficar sim. Claro, entrava os feirantes, né, que os feirantes tem que entrar, que eles entram com a mercadoria, e o estacionamento está lá pronto para estacionar todos os veículos, né. E evitaria até um acidente ali, porque eu não sei se o senhor lembra, mas uma criança já foi atropelada ali na rua. Então? Entendeu? Com a sorte que o carro estava devagar, mas teve que levar para o pronto-socorro e não deixa... Nós já tivemos o fato. Já tivemos, e não deixa de ser uma preocupação, porque o senhor sabe que uma criança do nada já sai e entra na frente de um carro, né. Sai da mão do pai. A sorte que ali não tem jeito do carro andar depressa, que é um carro de lá, outro carro de cá e tampa, então o carro estava devagar, mas atropelou a criança. Então é uma causa do Ribeiro estar vendo, porque ele também, ele foi policial rodoviário, ele sabe, ele entende, da parte de segurança ele entende também. Então é uma coisa que, eu acho que uma coisa dessa aí basta ele querer. É, ele já me deu uma abertura para essas sugestões. Eu acho assim, que não depende disso aí, não depende de vereador, não depende da prefeitura, depende dele. E quem manda no trânsito é ele. Exato. O que é que o Fabrício acha? Só Pedro, mais uma ideia brilhante do senhor, né. Obrigado. Então, vamos falar com o Ribeiro e a esperança nossa é que ele põe em prática, né. Porque, como se diz, a gente fala e ele põe em prática, né. E vamos ver a boa vontade dele para estar pondo em prática essa ideia que o senhor teve aqui agora. Muito bem. Voltando ao assunto da ambulância, o prefeito aprovando, você acha que no próximo domingo já pode haver essa possibilidade? Nós vamos estar cobrando dele hoje, o Mão Fabrício vai subir para a prefeitura e ele está lá, nós já vamos cobrar dele, só Pedro. É o mais rápido possível, ele está fazendo isso aí, porque é para o bem-estar da população. Então, até as pessoas que vêm de fora, vendo uma ambulância lá, se sente mais à vontade, né. Verdade. A ambulância pronta para estar atendendo, se acaso. Porque lá, só Pedro, já teve um fato de um senhor que passou mal naquela feira, foi levado até ao pronto-socorro, mas... Às vezes por populares. Por populares e infelizmente ele veio a falecer. Pode ser até pela demora, que demora. Agora, uma ambulância não, os meninos todos eles têm a prática devida. É, agora com o enfermeiro junto? Enfermeira sabe os procedimentos de fazer, então, talvez um enfermeiro estando junto, 99% é que a pessoa pode ser salva. Excelente. Agora, uma pessoa leiga que não sabe fazer uma massagem nem nada na pessoa. Exato. Então, até que chega, ele tem a boa vontade, mas não tem a prática. Exato. Então, a enfermeira e o motorista da ambulância, eles têm a prática. Então, só para o internauta entender, a prefeitura não vai comprar nenhuma ambulância para essa finalidade. Ao invés da ambulância ficar de plantão lá no Hospital do Povo, aos domingos, pela manhã, vai ficar no recinto da feira. Havendo um chamado para o motorista, ele pega a Jucapado ali, literalmente, e já está no pronto-socorro. Se houver, precisar de algum atendimento de emergência, o motorista da ambulância com o enfermeiro ou enfermeira já parte para o local de lá. Ele está pronto para trabalhar. Já facilita as coisas. Precisou, é a mesma coisa dele estar parado lá no pronto-socorro, né? Ele vai ficar apenas parado na feira. Precisou, é na hora ele está pronto para estar atendendo. Muito bem. Então, não vai modificar nada, não vai ter custo para a prefeitura a mais nem a menos, né? Então, ele só vai ficar à disposição lá, igual ele já fica à disposição lá no pronto-socorro. Exato. Alguma pergunta? Sr. Pedro, só agradecer aqui a vinda do Paulinho, do Fabrício e parabenizar o senhor também pela indicação dessa ambulância, dessa ideia, dessa ambulância lá na Feira Livre. Muito bem. Paulinho, as suas considerações aí para a população de Iturama, finais? É mais uma vez, Sr. Pedro, eu gostaria de estar agradecendo aqui o Carlito, que o Carlito, nessa parte desse mamó, que nos ajudou demais. O Carlito tem uma amizade muito grande com o Caio Nárcio e através do Ministério da Saúde, né? Porque isso é uma coisa cara, teve que ir no Ministério da Saúde, porque o Ministério está liberando a verba para estar comprando. O senhor tem uma ideia, aquele aparelho não é brasileiro, é italiano, então, talvez as pessoas acharam até que demorou para chegar, mas uma coisa dessa demora. É igual o tomógrafo, vai demorar, mas vem. Eu mais o Fabrício, nós entramos com a indicação do SAMU para Iturama, aí teve um prefeito da nossa região, que reuniu lá mais um zereador, falou, mas isso aí vai demorar dois anos, não compensa. O senhor vê a mentalidade desse prefeito da região. Sem expectativa. Não é prefeito de Iturama, um prefeito da região. Eu falei, mas se não tiver a iniciativa, nunca vai vir. Aí o Fabrício falou, a ideia dele é pequenininha, só pensa no hoje, né? O senhor tem que pensar no amanhã, para nossos filhos, nossos netos, entendeu? O senhor planta uma árvore frutífera hoje, é para a outra geração estar colhendo. Verdade. Então, o senhor tem que plantar, se o senhor não plantar, nunca tem, né? Nunca tem a colheita. Então, eu achei a... eu tinha esse prefeito até como uma pessoa assim, ativa, né? E eu achei ele com a mentalidade muito pequenininha. Exatamente. Então, é, passa vergonha na gente, né? Agora, as pessoas que precisarem usar lá o mamógrafo preventivamente, só quando houver um atendimento de emergência ou, na medida do possível, já vai existir algum programa para atendimento? Não, senhor Pedro. Já está fazendo as pessoas que vai estar fazendo, né? Inclusive, já tem duas mil pessoas já marcadas. Cadastradas. Já está fazendo duas mil mulheres, para o senhor ver a necessidade que nós estava tendo desse aparelho em Iturama. Tendo em vista que fazia muitos anos que não tinha, porque esse aparelho é um aparelho que estava lá da época do Solipio. Então, o senhor viu o tempo que estava. Então, quando fazia, chegava a fazer uma mamografia, saía tudo escuro, né, Fabrício? Não tinha nitidez. Hoje não, hoje o senhor vê pequenos detalhes. É igual o raio-x nosso hoje. O raio-x nosso hoje, se você vê, Hebert, a qualidade dele é quase igual você fazer uma ressonância, você vê certinho. Nitidamente. Aonde que está ali, se tem um ossinho mais quebrado, o outro está, entendeu? Muito bem. Então, eu gostaria muito de agradecer à Câmara Municipal e a toda a população que está ouvindo aí a WA Mídia, que cada dia está aumentando mais sua audiência, né? Graças a Deus. Eu sempre que estou lá em casa, deitado na minha cama lá, a gente está olhando, está sintonizado. Então, eu agradecer a todos vocês por estar abrindo as portas aí para a gente e toda a população. Ok. Fabrício, suas considerações finais? Sr. Pedro, eu só tenho que agradecer, né? Eu já tinha feito as considerações antes da hora. Só tenho que agradecer ao senhor, Sr. Pedro, ao Hebert, que é um grande amigo meu de infância, como se diz. Muito tempo, né? Não tem muitos anos. Não tem muito tempo, não, Hebert, senão nós ficamos velhos. É verdade. Vamos contar o tempo, não. O Eliel também. O Fabrício, quem vê ele, eu sou tio dele, a mãe dele é minha irmã. Eu tinha que falar, cara. Mas quem vê o pé dele, assim, acha que ele é meu pai, né? Porque ele é bem mais velho que ele. Não é fácil, não é, Sr. Pedro? Então, só tenho que agradecer a todos, agradecer também, tipo, a nós esqueceu de agradecer o prefeito, né? Porque o prefeito, querendo ou não, ele recebeu várias indicações nossas e pôs em prática, né? E, antes de eu despedir, Sr. Pedro, eu só queria lembrar o pessoal que está falando. E, Fabrício, o helicóptero? O helicóptero está esperando só a central da Uberaba, de Uberaba, arrumar uma equipe... Como que é, de Paulo? Equipe médica, né? É, uma equipe médica. Uma região aqui. Isso. Porque o Uberaba não estava tendo essa equipe médica. Eles precisam lá, de uma equipe médica. E, como diz o prefeito de Uberaba, já está organizando para o helicóptero estar voltando para a região. Então, estamos nessa expectativa de só estar faltando o prefeito de Uberaba regularizar lá para o helicóptero estar vindo para cá de novo. Então, só agradecer a vocês, agradecer a WA Mídia por essa oportunidade e agradecer ao povo de estar escutando nós aí até agora, né? Então, obrigado, obrigado a todos. Deus abençoe vocês. Um grande abraço aí ao Paulinho Dias, ao Fabrício. Aguarda um minutinho só, nós já vamos fazer uma foto, só um minutinho. Muito obrigado a você, internauta. Muito obrigado aí ao prefeito municipal Anderson Golfão, aos vereadores, especialmente Paulinho Dias aqui presente, Fabrício, ao vereador Carlito, a esses três que empenharam demais a aquisição desses aparelhos do tomógrafo e outros aparelhos que virão. Obrigado aí ao deputado Zé Silva. Nosso grande abraço a todos. Fiquem com Deus até o nosso próximo encontro. Sempre com segurança. Muito bem. Quadro Momento da Segurança com Pedro Vissouzi, hoje com os vereadores Paulinho Dias e Fabrício Amaral. Oferecimento especial, nós temos aqui o oferecimento da Autoescola Pontal, empresa parceira do quadro Momento da Segurança. Em áudio e vídeo você acompanha. Segurança. Oferecimento Autoescola Pontal. Primeira habilitação, renovação, mudança de categoria, inclusão de categoria, curso de condutor infrador. Autoescola Pontal, Avenida JK, de fronte ao Terminal Rodoviário de Iturama, trinta e quatro quinze zero 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 zero. Venha ser também um patrocinador do Momento da Segurança WA, toda terça-feira no Jornal da Manhã da WA. Isso aí.